Eu queria agradecer, em nome do povo do Brasil, de você ter trazido, começado com essas músicas normais. Agora é música brasileira, né? Eu acho importante que você, com a sua voz, faça isso, mas muito importante. E eu acho assim, eu também sou um exemplo vivo de uma pessoa que teve que ter muita resistência para conseguir o que quis. Exatamente. Que não pude estudar também, tive que parar de estudar muito cedo. Que não foi feito pela mídia. Que não foi feito pela mídia. Com certeza, por isso que eu falo, eu me sinto muito bem aqui, porque vocês fazem parte da minha vida também. Tá, pra provar isso, você canta mais uma. Maravilha. Vai, 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 vai lá. Maravilha. 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 Vai ser o maior sucesso aí de esconder que isso é uma loucura das músicas da voz do Edson Condeiro. A festa nunca vai agarrar Toda essa gente louca Alegre e pesa desse loucão A festa nunca vai agarrar A festa nunca vai agarrar a música A festa nunca vai agarrar Música 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 Música